Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber como fazer Pix sair da Caixa para o Bradesco, eu tô aqui logada na minha conta da Caixa Econômica Federal. Essa conta é uma conta poupança, mas pode ser aí de conta corrente também, tanto faz. E a conta do Bradesco que vai receber pode ser poupança ou corrente, já que o Pix aí funciona também em conta poupança, tá? Então você vai logar no seu aplicativo aí na conta da Caixa Econômica Federal. Depois que você tiver logado, você vai clicar aqui em Pix, vai abrir algumas opções pra vocês aí. Como você quer transferir da Caixa para o Bradesco, então você vai clicar aqui em pagar, transferir. Vai abrir mais abaixo aí em azul, pagar, transferir novamente. Você clica, você vai ser redirecionado pra essa página. Lembrando que você deve ter feito o cadastro aí da chave Pix aqui no seu aplicativo da Caixa. Então se você não fez, eu vou deixar um vídeo aí na descrição. É rapidíssimo, em dois minutos você consegue fazer o cadastro da chave. A chave é apenas um apelido que você vai dar pra sua conta aí, pra você conseguir enviar um Pix pra alguém, tá? Então eu vou fazer esse envio aqui pro Bradesco através da chave Pix, da conta da pessoa. A pessoa cadastrou o CPF, no caso a pessoa da conta do Bradesco. Mas você também pode clicar aqui em agência e conta e se você preferir, você pode digitar aí o nome completo da pessoa, CPF, todas as informações. Só que com a chave é muito mais fácil, porque quando você digita a chave, por exemplo, quando eu digitar aqui o CPF, vocês vão ver. O próprio banco aí vai buscar as outras informações, eu não preciso digitar. Então eu vou deixar aqui chave selecionada, opção chave selecionada. Clique aqui agora em selecione o tipo de chave. Vai abrir algumas opções aí. No caso, eu tô na conta da Caixa, quero mandar pro Bradesco. Essa conta do Bradesco cadastrou que tipo de chave Pix aí? For CPF, for CNPJ, for celular, e-mail? É uma chave aleatória? Você vai escolher de acordo com a sua realidade, no caso da minha realidade, a pessoa cadastrou o CPF, então eu vou clicar aqui em CPF. Agora você vai clicar aqui nessa opção digite a chave, e aí você vai digitar o dado, no caso aqui eu vou digitar o CPF da pessoa. Depois que você terminou de digitar aí ou o e-mail ou o CPF, o que for aí da conta do Bradesco, você pode clicar fora em qualquer lugar aí em branco, tá pessoal? Pro banco buscar a informação da pessoa que tem esse CPF vinculado a uma conta como chave Pix. Então eu vou clicar fora, o banco vai procurar aí a pessoa. Como vocês podem ver aqui, o banco já procurou nos dados do recebedor, então vê o nome completo da pessoa. O CPF eles mostram parcial e a instituição aí que é o banco Bradesco. Então quando você digita a chave é muito mais rápido, porque você não precisa digitar essas informações. Agora que digite o valor, você pode clicar pra você colocar o valor aí. Como o Pix não tem limite mínimo por enquanto, eu vou digitar aqui um real, vou mandar um real aí pra essa conta do Bradesco. Aqui abaixo tem um local aí pra você colocar uma descrição, mas é opcional. Se você estiver fazendo um pagamento, você pode escrever aqui o pagamento do que é, pagamento de conta de energia, ou pagamento de botijão, enfim, o que for. Agora, internet, você escreve se quiser, se não quiser, deixa em branco. Agora você deve clicar em continuar. Vai mostrar aí pra você todos os dados novamente. Você pode clicar em continuar de novo. Agora vem aqui as informações pra você confirmar. É só pra ver se tá tudo certinho, o valor que você quer enviar é esse mesmo, o banco tá correto, o nome da pessoa tá correto. Então você simplesmente clica em continuar novamente. Vai pedir pra você digitar agora a sua assinatura eletrônica. Você digita, terminou de digitar a assinatura eletrônica, pode clicar em continuar novamente. Pronto, pessoal, vem um comprovante do Pix. Aqui você pode compartilhar esse comprovante. O pagamento foi feito com sucesso, a pessoa recebe aí em tempo real. Eu não vou entrar na conta do Bradesco, porque eu sempre faço isso e os vídeos ficam um pouco mais longos. Mas foi enviado tranquilamente. Esse é o procedimento pra você fazer um Pix aí da caixa para o Bradesco, utilizando a chave Pix. É isso aí, espero ter te ajudado. Se te ajudei, não se esquece, me ajuda também e se inscreve no canal.